3, 2, 1... Olá pessoal do Youtube, meu nome é Pedro Valcarcel e este será o primeiro de alguns vídeos, ainda não sei quantos, mas certamente não será o único, portanto digo que será o primeiro de alguns vídeos sobre edição aqui no GoPro Studio. Ora bem, é assim, eu tenho tido alguns pedidos, vários mesmo, relativamente a este tópico, que tem a ver com o processo de edição de fecheiros da GoPro aqui no GoPro Studio. O GoPro Studio veio introduzir algumas coisas a nível de edição que não existiam no Cineform Studio e portanto as pessoas é natural que pretendam ter uma noção de como é que este novo software funciona e quais as diferenças que ao fim e ao cabo, ou as vantagens que traz. Eu tenho dois vídeos sobre o Cineform Studio, portanto há certos aspectos aqui do GoPro Studio que eu não vou abordar, simplesmente porque eles se mantêm idênticos ao que já existia no Cineform Studio e eu vou aqui privilegiar, é precisamente, portanto, tudo o que são novas funcionalidades. Obviamente que não é possível fazer isto num fecheiro só, porque é assim, quando nós falamos em termos de edição de vídeo, isto é um mundo, há muita coisa, embora este software seja relativamente simples, comparativamente com muitos outros, não é? Mas há muita coisa que se lhe diga, há muitos por nós, e acaba por ser, se eu tentasse fazer isto num vídeo só, se calhar até era possível, mas o vídeo ficaria muito, muito extenso. E nesse sentido, para manter ou garantir que os vídeos são um pouco mais pequenos, não é? O melhor é sempre dividir e fazer por tópicos. Portanto, cada vídeo aborda um determinado tópico. Penso que assim conseguirei fazer vídeos, enfim, mais acessíveis em termos de duração. Ainda assim não prometo, não é? Porque estas coisas são sempre um pouco imprevisíveis. Bom, vamos então abrir aqui o GoPro Studio. Eu estou, como vocês veem, estou em ambiente Mac, mas aquilo que eu vou dizer aqui é válido também para PC. Portanto, o software comporta-se do mesmo modo. Não é, acho que não há nenhuma diferença de relevo. Muito bem. Então, antes de mais, portanto, aqui a nível do layout, eu não me vou deter nisto, porque já falei nos, relativamente ao Sinform Studio, já falei sobre tudo isto que está, estes comandos que estão aqui, e praticamente isto está tudo idêntico. Isto aqui neste step, no step 1, no passo 1, a importação e conversão. Portanto, o que eu vou fazer é, eu tenho aqui um fecheiro, e vou pegar neste fecheiro, vou arrastá-lo aqui assim para esta minha área de importação de novos fecheiros. Este fecheiro é um MP4, saiu diretamente da GoPro, não teve aqui nenhum processo de edição, portanto, este fecheiro é um fecheiro que vem diretamente, sem qualquer trabalho posterior da GoPro. Vou colocá-lo aqui. Ok, ele faz a importação. Vou selecionar o fecheiro, para ele ficar assim cinzento. E, portanto, vou aqui selecionar um trecho qualquer para fazer conversão. Vou ver alguma coisa que seja interessante. Ok, pode ser algo assim. Vou colocar aqui esta, esta... Portanto, o... A frame inicial. E agora vou escolher... Portanto, isto estava ao minuto, hora 8. Ok, vamos colocar aqui... Muito bem, pode ser aqui. E vou converter este pequeno trecho de filme. Portanto, vou adicionar o clipe à conversion list. Aqui está ele. E agora vou converter. Muito bem. A conversão está então feita. Portanto, vocês reparem, ele criou-me aqui o fecheiro já convertido. Criou-me aqui porque eu, aqui assim, no save to, eu tinha aqui assim, desktop. Se eu não quisesse que ele me colocasse aqui o fecheiro convertido, obviamente, eu vinha aqui ao change directory e ele... E escolhia a diretoria que... A pasta que quisesse, ele colocaria lá o fecheiro convertido. Mas, como digo, isto também eu já tinha abordado no... Num vídeo sobre o Cineform Studio. Portanto, agora vamos então passar ao passo número 2, que é a edição propriamente dita. Ok? Eu aqui vou fazer... Vou fazer um... Fazer cancel. E agora, ele automaticamente colocou-me aqui assim o fecheiro convertido. Eu posso selecionar esse fecheiro e posso, neste momento, portanto, a partir daqui, arrastá-lo cá para baixo. Aliás, aqui assim, onde diz drag video here, é precisamente a zona para onde eu devo arrastar o meu vídeo. Eu vou fazer isso. E ele coloca aqui o vídeo convertido, que tem mais ou menos... Tem 2 minutos e 11. Toda esta zona aqui é uma zona nova, que não existia no Cineform Studio. Portanto, aí no fundo esta é a zona de edição. Eu agora posso, portanto, colocar aqui assim o meu vídeo. Tenho aqui um timeline, se quiserem, onde posso colocar o meu vídeo. Posso colocar títulos. Tenho duas linhas para títulos. E posso alterar o áudio. Tenho duas linhas para áudio. Eu vou depois mostrar-vos, mais em pormenor, noutros vídeos a seguir, como é que vocês podem adicionar títulos e adicionar áudio. Portanto, substituir o áudio original até por áudio diferente. E também irei mostrar-vos como é que vocês podem, aqui assim, proceder a cortes neste vosso vídeo. E adicionar efeitos de transição. O Cineform Studio, digo-vos já, que em termos de efeitos de transição, só tem um único efeito. Não é como, enfim... Outros softwares que têm vários, vocês podem escolher coisas assim, algumas até meias esquisitas, efeitos muito rebuscados. O Cineform Studio não tem. Tem apenas o efeito de fade, que será, digamos, o fade-out, fade-in. E é isso, no fundo. Portanto, é muito minimalista nesse aspecto, mas isso não é necessariamente mau. Não é necessariamente mau, até porque, na maior parte dos casos, nós não utilizamos, assim, aqueles efeitos mais rebuscados de transição. Portanto, eu até não vejo isso como um ponto negativo. Podia ter mais algum, é certo, mas também não é por aí. Portanto, vou-vos mostrar tudo isso, mas, no fundo, a partir daqui, vocês já podem fazer uma série de coisas antes de fazerem a exportação propriamente dita do vosso vídeo. Só uma outra coisa. Relativamente ao que está aqui, deste lado, tudo o que está aqui, no fundo, é aquilo que já existia no Cineform Studio. Portanto, eu sobre esta parte, eu não vos vou falar, porque, na verdade, só há aqui, talvez, uma ou duas coisas que são diferentes, nomeadamente a Speed, que não estava aqui e isso. Mas, no caso, o fade-in, fade-out. Mas, seja como for, o audiojogo, que também não estava no Cineform Studio, mas, seja como for, tudo o resto já estava e, portanto, eu não irei abordar muito em pormenor isso. No caso da Speed, vale a pena, porque, e digo-vos já até neste vídeo, portanto, isto, no fundo, são os rudimentos do Cineform Studio. O Speed, neste caso, dá para aumentar ou reduzir. É curioso, porque isto não existia, de facto, no Cineform Studio e isto até foi bom eles terem colocado isto aqui, porque no Cineform Studio não havia, propriamente, uma barra de deslocação onde vocês pudessem reduzir a velocidade do vídeo, ou seja, criar logo o efeito de câmera lenta. E aqui podem, podem chegar aqui e reduzem a velocidade do vídeo, ok? Para o montante que quiserem, para o valor que quiserem. Ou então aumentam e colocam o vídeo a andar mais depressa. Mas, e isso, quanto a mim, foi, de facto, uma benesse que eles introduziram aqui, assim, no Cineform Studio e que não existia no Cineform Studio. Não sei porquê. Acho que foi uma gaffe, porque isto não tem nada de mais. Eles podiam logo ter introduzido este tipo de comando no software anterior. Mas isto é apenas um exemplo. Mas depois vamos ver isto um pouco mais em pormenor também. Portanto, neste vídeo nós ficamos por aqui. Basicamente, vocês viram o processo muito simples de conversão e agora a colocação do vosso segmento de vídeo convertido aqui, assim, nesta time frame. E isto é, digamos, são os rudimentos, é a base de tudo. Agora, a partir daqui, o que é que nós vamos fazer nos próximos vídeos? Vamos pegar neste vídeo que está aqui e vamos alterá-lo. Vamos, de facto, proceder a toda a parte de edição. Ok? Portanto, eu, entretanto, deixarei agora aqui um link já para o vídeo que vem a seguir, o segundo vídeo na sequência deste, porque eu vou utilizar, no fundo, este mesmo segmento convertido. Portanto, estes vídeos que eu irei publicar têm, de facto, uma sequência e podem ser vistos separadamente, mas, para quem quiser ter, digamos, a perspectiva global, o melhor será vê-los em sequência. Portanto, eu vou agora deixar aqui um link, aqui em rodapé, para o vídeo seguinte. Ok? Espero, então, que tenham gostado e que vão gostar dos próximos. e até ao próximo. Tchau. 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 Tchau.